Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a esta edição. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Polícia Federal faz uma operação para reprimir o crime organizado e o tráfico internacional de drogas no litoral de São Paulo. Os agentes cumprem 20 mandados judiciais. Cerca de 100 policiais cumprem 3 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, foi determinado confisco de imóveis, veículos, assim como de valores depositados em contas bancárias e também aplicações financeiras em nome de sete investigados. A apuração teve início em novembro de 2021, quando mais de uma tonelada e meia de droga foi apreendida em Hamburgo, na Alemanha e em Santos. A carga tinha como destinos Antuérpia, na Bélgica, e Durban, na África do Sul. A organização criminosa atuava na cadeia logística para exportação de drogas por meio de cargas lícitas, de forma oculta e com meios aprimorados, onde grandes quantidades de cocaína eram enviadas a países da Europa e da África. Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e a Associação para o Tráfico, com penas que podem variar de 10 a 25 anos de reclusão. Uma comissão no Senado deve votar o pedido para debater erros em pesquisas eleitorais. A reunião que pede audiência pública com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, está marcada para esta tarde. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado pretende debater com o TSE as divergências entre as pesquisas de intenção de voto divulgadas por institutos e os resultados das urnas no primeiro turno das eleições. Representantes dos institutos de pesquisas e cientistas políticos também devem participar das discussões. Se aprovada, essa audiência pública deve acontecer antes da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Institutos de Pesquisa, que ainda está sob análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante a campanha eleitoral, os principais centros de pesquisas anunciaram resultados um pouco diferentes da disputa presidencial do que aqueles verificados após a totalização da apuração das urnas. No Destaque Internacional, a União Europeia aprovou uma missão de treinamento para cerca de 15 mil soldados ucranianos e um apoio militar de cerca de 500 milhões de euros em armas para o país. O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, ao fim de uma reunião de ministros europeus das relações exteriores em Luxemburgo. O treinamento ocorrerá em solo da União Europeia e a missão pretende treinar cerca de 15 mil soldados para começar. Talvez mais, mas o primeiro objetivo é treinar 15 mil. O lançamento da missão de treinamento é o anúncio mais esperado da reunião, devido à magnitude do esforço do bloco para preparar um enorme contingente de soldados ucranianos para resistir à ofensiva russa. A ideia é usar a Polônia como principal centro da missão, que pretende proporcionar formação básica para cerca de 12 mil soldados e instrução especializada para cerca de 2.800 mais. A Alemanha se ofereceu para desempenhar um papel central nesta ambiciosa missão de treinamento. Programas que estão, no momento, sendo executados individualmente pelos Estados-membros continuarão, podendo, inclusive, serem depois incorporados à iniciativa da União Europeia. O fortalecimento do apoio militar europeu à Ucrânia também inclui mais 500 milhões de euros para armas. E antes de encerrar um hospital de plantas aqui em São Paulo, tem despertado a curiosidade e atraído muita gente. É um lugar para aprender a cuidar melhor dos vasos e até para deixar lá, em caso de uma viagem de vários dias. Vamos ver? Parece apenas um terreno cultivado, mas, na verdade, é um hospital para plantas. Foi um momento marcante para o Brasil que todo esse trabalho começou. O estalo que me deu foi que eu achei um galho de árvore de felicidade, que eu estava indo para a casa da minha sobrinha. Achei aquele galho e foi no dia da morte do Ayrton Senna, dia 1º de maio. Aí eu plantei em homenagem a ele, aquele galho, e deu certo. Eu falei, nossa, jamais eu poderia imaginar que um galho fosse dar, ficar uma árvore tão bonita, né? E aí, a partir daí, eu decidi a fazer o curso e trabalhar, né? Porque eu plantei algumas plantas com umas terras e não deu certo, morriam. Falei, eu vou fazer o curso, aprender desde o início, preparar terra e tal, que é a base da planta. E aí, em 2013, eu abri uma página, fiz uma página na internet e tudo, e começou a expandir. Com a pandemia e as pessoas ficando mais tempo em casa, as plantas começaram a ter um olhar mais atento dos seus donos. E foi assim que muitos conheceram o trabalho do hospital. Muitos clientes daqui de São Paulo, do interior de São Paulo, porque eles ficavam em casa, né, trabalhando, mesmo, né, as pessoas que não trabalhavam, ficavam com os filhos e não tinha, né, o que fazer. Começaram a observar as plantas e perceber, né, que precisavam de um tratamento. Aí eles procuravam na internet, me achavam. Quando eles não conseguem trazer, eu vou até lá. Eu faço tratamento no local também, quando o vaso é muito grande, a pessoa não consegue trazer nem eu buscar. Aí eu faço no local. Aí faço uma manutenção uma vez por mês. A presença de minhocas numa área grande como essas não é prejudicial para as plantas. Já em vasos, no modo geral, elas podem até matá-las. Aqui no Hospital das Plantas, existe uma pequena trilha que leva uma composteira com um grande número delas, que é fundamental para a produção do húmus, importante para a manutenção das plantas. A gente vai colocando terra, ela está preparada, né, com uma telinha, uma torneira para tirar o chorume. Nós vamos colocar uma camada de terra, primeiro bastante folhas. Folhas, casca de fruta, batatinha, tudo, banana, menos fruta cítrica, tá? Cebola e nem alho. Aí colocamos no fundo e colocamos uma camada de terra. Em cima da terra, a minhoca, minhoca geralmente é da Califórnia que a gente usa. E depois da minhoca, imediatamente elas já vão fazendo, infiltrando na terra, a gente joga o esterco, joga a molha e fecha. Além de cuidar das plantas, o hospital passa orientações para os donos. A Cristina trouxe a sua ráfia para tratamento e ficou feliz que ela vai se recuperar. Eu nem sabia que tinha hospital de planta, nem sabia que isso existia, né? E aí eu fiquei, assim, encantada de saber que existe esse trabalho, porque, na verdade, até comentei com alguns amigos, assim, ninguém sabe que existe isso, né? De trazer, assim, às vezes a gente também vai viajar, vai ficar um tempo longo, longe, não tem com quem deixar, aí pode estar trazendo aqui também. Eu achei isso também muito legal e acho que nem parece a mesma planta, super feliz. Até porque uma foi que o meu pai que estragou, né? Molhou demais e tal. E era uma planta que eu gostava muito e eu tenho certeza que aqui ela vai, depois do tratamento, ela vai se recuperar, com certeza. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar aí ao longo da programação. Continue ligado na HIT. A gente se vê. Até mais. Tchau. 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 Tchau.